19, hein? Assustou lá dentro, quase que é o polo da sacada Sábado à noite, falei pro meu marido, falei, lagarto não tá mais lá, né? Ok, vamos lá fazer o instrutor, você vai e eu fico aqui na porta Aí ele tá olhando, virou, aí ele falou assim, que viu o negócio Ó, pega o celular Ai, senhor, menina, ainda bem que eu não saí Vou fechar você Será que ela ia assustar? Ó a cara Não treme, hein? Se ela não andar, eu não tremo E o maracujá, o que que ela vai fazer? Essa é nova, hein? Ela assustou lá dentro, quase que é o polo da sacada Encostei o tutor no pé Caraca, mano, isso é cheio, hein? Tocamos até água hoje pra ela tomar aqui, ó, potinho de água ali Hoje eu vim molhar a horta aqui, caiu água no chão, tava muito quente Daí um pouco aparece ele tomando água Tocamos até água, ó Tem medo, mas quer cuidar, vai entender Acho que agora ela desiste da horta Esse grito que vocês ouviram E eu encostei o tutor no meu pé Tá super gelado Vocês já imaginam, né? Agora mesmo já tava perguntando pra ele Também se tinha alguma coisa nas minhas costas Ai, gente, que sofrimento Desisti da horta lá fora Talvez eu consiga gravar alguma coisa amanhã Mas eu desisti da horta Tô fazendo um cuscuz aqui pra janta Então o jeito foi vir fazer cuscuz mesmo Falei, se a gente for morar em algum lugar E puder fazer uma horta, o que que eu vou fazer? Comprar uma passagem com a Elon Musk Vou morar na lua agora Tá isso aí, pessoal Vamos ver se tem vídeo amanhã, né? Vou tentar gravar alguma coisa amanhã Vou ver se a lagartixa lá for pior E agora, amor? Que que nós vai fazer? Eu vou ser seus braços e você o cérebro Sou o pink e você o cérebro A gente vai dominar essa horta É nóis Bom dia, gente Tô tomando coragem pra sair aqui fora Meu marido já deixou aqui meio livre Vou mostrar aqui a horta um pouquinho pra vocês É ali, ó Que a lagartixa tava até a noite Eu não sei o que que eu tô fazendo aqui fora Olha, isso daqui é o meu pé de maracujá Banana Meu limoeiro, passei pra cá Aqui é o louro Pé de louro Ali é maçã E aqui, gente, é meu milho Olha que lindo que tá o meu milho Olha a abóbora Olha o tamanho da folha da abóbora Aqui eu tenho cenoura E hoje eu vou fazer um tutor Pra esse tomate aqui Vou mostrar pra vocês É o seguinte Gente, a abóbora ela vai crescer Aqui tá a ponta dela Certo? Então, olha Gente, eu tô abalada Tô abalada Achei que era um bicho Eu vou fazer ela subir Até esses dois E depois eu vou ver se eu espalho aqui na grade Eu vou fazer assim E vou pôr na grade Gente, o bicho bateu no meu braço Tô abaladíssima E aqui eu tenho dois tomateiros O que que eu vou fazer? Eu vou colocar um tutor O tutor do tomateiro Como é um tomate grande Ele precisa ser grande São esses dois aqui, ó Esse daqui de bumbu E aí eu vou mostrando pra vocês, ó Vou colocar Segura aqui, por favor Eu já tenho da abóbora ali Que eu vou amarrar depois O caule da abóbora nele E tenho esse daqui Que eu vou amarrar o tomateiro, ó Nele Então eu vou pôr ele até o fundo Vou pôr ele aqui até o fundo Bem no rumo do outro ali Porque eu vou interligar ele Vocês vão entender o que eu tô falando Vou amarrar aqui o caule Da abóbora Ó, tá enorme, gente Ela pinica um pouco Ó, esse é o caule dela Então eu vou amarrar ela aqui Vou amarrar com a cordinha De elastiquinho da máscara Porque aí ela vai ficar flexível O perto do caule fica mais flexível Já amarrei ali, ó Com a cordinha da máscara Pra ele ter uma flexibilidade assim Pra crescer, não sei É o que eu penso, né E aí eu já tô montando a armação Ó E vou fazer isso daqui, ó Tô fazendo isso daqui Mas não tem nenhuma técnica assim Só vou entrelaçando mesmo Um no outro É só um tomate Não é uma jangada É só um tutor É Então A pessoa precisa prender o tomate Marrando assim Meio que aleatório Pra ficar bem presinho E pessoal Hoje é terça-feira Tentei fazer ontem Mas precisei sair Terminar ontem o tutor Mas eu precisei sair É No outro dia também Quando a gente começou no domingo Começou o sol E Então O tutor ficou assim, ó Nós colocamos dois maiores Ó Dois maiores Aqui Ligamos aqui em cima Ó Com barbante comum mesmo Esse barbante aqui, ó Com barbante comum E colocamos dois aqui Esse é pro tomate Como o tomate ele cresce bastante Então Esse daqui Tem que ser maior É Aí a gente Colocou Atravessou Esse daqui Pra ficar um pouco Mais resistente Ele tá bem resistente Ele tá balançando, né gente? Mas tá bem Resistentezinho É Aquele ali Não teve necessidade De ser muito grande Porque Eu amarrei ele Aqui E depois Eu vou amarrar ele Aqui em cima E depois Eu vou passando Vou passando ele Aqui na grade Esse daqui Vem um pouquinho Mais abaixo Vou ver se eu coloco Um desse daqui Um arame desse Pra esse daqui Enramar um pouquinho Mais pra baixo E aquele outro Que vem do lado de lá Vem ramando aqui Na grade mesmo E aí quando Se nascer os frutos Né Que assim eu espero Eu faço um Um Uma redinha Pra apoiar eles Amarro eles A grade Pra eles não ficarem pesados E não quebrar Eu vou mostrando tudo aqui Pra vocês Mas antes de me despedir Gente Eu queria mostrar Olha meu pé de milho Que lindo que tá Gente Tá passando a grade Eu tô muito feliz Com ele Espero que eu colher Uma espiga Pelo menos Os tomates aqui Estão crescendo Alguns já tem até Uns Um Os botõezinhos Já Já sai Tomatinhos ali também A cenoura logo Logo eu vou colher Agora eu vou sair Pra dar uma caminhada Agora tem Eu deixei um novo botão Agora nos meus vídeos Além do Like Né É um coraçãozinho Tá escrito assim Valeu Caso alguém quiser Contribuir Pro crescimento do canal Fica à vontade Eu fico muito feliz E grata Que isso ajuda muito A gente A trazer Novos vídeos Conteúdo Pra vocês Então se você quiser Também me dar Um super valeu Eu vou ficar muito feliz Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Muito obrigada Por ter assistido Até o final E até a próxima Beijinhos Tchau tchau E aí E aí Obrigado.